Você já pensou na semelhança do seu corpo com uma supermáquina? Vamos explorar o sistema nervoso, o verdadeiro computador do nosso corpo. O sistema nervoso é como o sistema operacional do nosso corpo. Ele é composto pelo cérebro, medula espinhal e uma vasta rede de nervos que se ramificam por todo o corpo. Assim como a CPU de um computador processa informações e envia comandos para o resto do sistema, o cérebro processa informações e coordena as ações do corpo. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em como as células nervosas se comunicam. Essa comunicação acontece por sinapses, que são pequenas junções entre neurônios. A sinapse é a conexão entre dois neurônios, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso. Quando o impulso elétrico chega ao final do neurônio pré-sináptico, ele desencadeia a liberação de neurotransmissores, que são substâncias químicas. Esses neurotransmissores são liberados em pequenas vesículas e atravessam o espaço entre os neurônios, conhecendo como fenda sináptica. Ao alcançar o neurônio pós-sináptico, os neurotransmissores se ligam a receptores específicos na membrana desse neurônio, provocando uma nova resposta elétrica. Esse processo permite que o impulso nervoso se propague e que o sinal continue a viajar pelo sistema nervoso. Assim, as sinapses são essenciais para a comunicação entre neurônios e para o funcionamento do sistema nervoso como um todo. Olhando para um panorama mais geral, o cérebro é dividido em várias áreas, cada um com suas funções específicas. O córtex cerebral, por exemplo, é responsável pelo pensamento e pela tomada de decisões, enquanto o cerebelo coordena o movimento e o equilíbrio. Para além das funções do cérebro, o sistema nervoso tem outras atuações importantes, como os reflexos. Os reflexos são respostas rápidas e automáticas que nosso corpo realiza em resposta a estímulos. Elas são mediadas pelo sistema nervoso e não precisam passar pelo cérebro para acontecer. Em vez disso, a comunicação é feita diretamente entre os neurônios da medula espial, através de um arco reflexo. Quando um estímulo, como um toque quente, é detectado pelos receptores sensoriais, um impulso nervoso é enviado para a medula espial. Na medula, esse impulso é rapidamente transmitido a um neurônio motor, que então envia uma resposta para o músculo, causando a reação rápida, como a retirada da mão do calor. Esse mecanismo ajuda a proteger o corpo de possíveis danos e é crucial para a nossa sobrevivência. Você sabia que as drogas podem alterar profundamente o funcionamento do sistema nervoso? Elas têm o poder de interferir na forma como os neurotransmissores atuam. Drogas podem aumentar ou diminuir a liberação desses neurotransmissores, ou até mesmo imitar seu efeito. Por exemplo, algumas drogas podem fazer com que o cérebro libere uma quantidade excessiva de neurotransmissores, o que pode causar euforia temporária, mas também pode levar a problemas de saúde como ansiedade, depressão e distúrbio de comportamento. Outras drogas podem bloquear a ação dos neurotransmissores, afetando funções vitais e causando dificuldades cognitivas e motores. A alteração no equilíbrio de neurotransmissores pode ter consequências sérias para a saúde mental e física. E quanto às plantas? Embora elas não possuem um sistema nervoso como o nosso, elas têm formas sofisticadas de responder a estímulos do ambiente. As plantas utilizam uma rede de sinais químicos e hormonais para detectar e reagir a mudanças em seu ambiente, como a luz, a água e a gravidade. Por exemplo, quando uma planta é exposta à luz, ela pode direcionar seu crescimento em direção à fonte luminosa, um processo conhecido como fototropismo. Além disso, quando as plantas são feridas ou expostas a condições adversas, elas podem liberar hormônios para ajudar a reduzir a perda de água e ativar mecanismos de defesa. Essas respostas ajudam as plantas a sobreviver e se adaptar às condições ao seu redor, demonstrando que, mesmo sem um sistema nervoso, elas têm suas próprias estratégias para lidar com o ambiente. Agora sabemos que o sistema nervoso é uma maravilha da biologia, atuando como o controlador central do nosso corpo, sendo responsável por tudo, desde pensamentos complexos até respostas reflexas rápidas. E obrigado por assistir! Se você gostou do vídeo, inscreva-se para mais conteúdos incríveis sobre ciência e muito mais!